Atenção, esta chamada poderá ser gravada Quando atentes o telefone, cuidado, pode ser Um telefonema do Newton Café da manhã Então, Newton, conta Bem, vocês sabem que eu tenho ideias muito parvas Eu acho que eu não, certo? Não, felizmente Ok E um dia destes eu estava no carro a levar seco à espera de uma reunião E pensei, e se eu fosse aqui um daqueles sites Onde a malta mete coisas à venda E sacasse números de telefone E pedisse indicações Só para chegar a qualquer sítio Também para contrariar, porque uma pessoa nunca pede Um homem pode estar perdido há duas horas E a mulher diz, não é melhor perguntar a alguém E a malta, não, não, eu sei onde é que estou Portanto, só para ser diferente Liguei, vamos começar por Lisboa Bora O senhor é de Lisboa, certo? Sim, sim Pronto, eu fui aqui ao LX Porque eu estou aqui perdido junto ao pé da Avenida Liberdade E agora, precisava de ir aqui para o Bairro Alto Se me pudesse ajudar Mas, para quê? Não estou a perceber Porque eu não sou de cá Ah, mas você quer só uma ajuda para se ir Era o ideal Para o Bairro Alto Você é de onde? Você vem de onde? Opa, eu venho da Fria Munda Pois, e se perceber agora vai ser um dia complicado Estas luzes são todas bem parecidas, oh caracas Se você conseguir apanhar uma oportunidade de inverter o sentido de marcha E depois, quando chegar ao Marquês de Pombal Você vira depois na primeira à direita Tem logo a placa para a Fria Munda Mas você quer ir para a Fria Munda? Ou tem que ir para o Bairro Alto ou para a Fria Munda? Você vai para a Fria Munda e tem que apanhar a 1, para o Norte Tem que seguir as setas a dizer a 1, Norte E eu ainda tenho que ir para o café da manhã da RFM Isto é mais satispo, vou demorar, não é? A sério? É, estou Já me apanhou Vou a ser alixado O estranho nisto é que as pessoas recebem a chamada E não se questionam Quem é este maluco que me liga Mas pronto, ainda bem que é assim, são simpáticas Agora vamos para Guimarães Estou Estou, amigo, peço que eu venho a incomodá-la Amiga de Guimarães Sim, sim Estou aqui ao pé desta rotunda quebra da Muralha Como é que eu saio agora para a Autostrada? Está no... Ah, está em frente ao Palácio da Justiça É isso mesmo É isso mesmo, e agora quer ir para a Autostrada? Diz que sim Está parado neste momento? Agora estou parado aqui à espera, não é? Perdão, o senhor não conhece nada aqui em Guimarães? Não conheço nada Pronto, eu ponho-me de costas para o Palácio da Justiça Estou a ver a ser de frente, não é? É isso mesmo O senhor vai seguir em frente Isto depois é meia hora de explicação Porque esta malta do Norte é séria Tu pedes uma indicação na rua Tens que ir jantar à casa do senhor E se for preciso, casas com o filho dele Bem, vamos para o Porto Estou sim, muito boa tarde O amigo é do Porto? Eu estou a 40 km do Porto Opa, a ver se me pode ajudar Que eu vi aqui o Coisa na Internet Eu estou aqui, ao pé de Friamonde Como é que eu agora apanho para quando o mar? Mas o que é que o senhor queria fazer? Eu queria ir para o Gondomar Mas queria fazer o quê? Em Gondomar? Isso é lá comigo O senhor deve estar enganado Eu tenho um anúncio no Porto Mas eu estou em Abeiro Abeiro dá-me Porque eu depois do Gondomar deixo Apanho para Abeiro Como é que eu daqui de Friamonde vou para Abeiro? Pois, se quer que lhe diga, não sei Mas o senhor queria vir ver o quê? Não, eu depois tenho que ir trabalhar Eu vou para Lisboa Mas o que é que o senhor queria? Queria saber como é que eu saio daqui agora de Friamonde Mas o senhor se calhar enganou-se no número Como assim? O que é que o senhor quer comprar? Não quer comprar nada Se me ajudasse de Friamonde Eu deixo Vou para Gondomar De Gondomar apanho Que eu sei que já lá há uma Que eu vou para Abeiro O senhor não me quer comprar nada Para quem é que me está a ligar? Tenho mais o que fazer Então posso-me explicar como é que eu saio daqui? Eu tenho programa Não, não Eu estou-lhe a dizer Estou-lhe a dizer Que o senhor deve estar enganado Não estou Então o senhor não é o que tem A coisa à venda no Porto, certo? Já nem sei bem Olha, então Muito boa tarde, então Muito obrigado Você me ajuda Amanhã tenho programa Amanhã vai haver programa Se não chego lá a tempo A culpa é sua Pronto E a vossa sorte é que eu tenho GPS Não Nem tinha cá postos pessoas Olha, entretanto A não esquecer que o Nilton está ao vivo Dias 23 e 24 Deste mês no Funchal No Centro de Congressos do Casino da Madeira É fantástico E depois dia 13 No Coliseu de Lisboa Isto em Novembro E dia 14 No Coliseu do Porto Café da Manhã RFM Sim E aí E aí E aí